Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Iago Fernandes, para quem não me conhece, e esse é o Plataforma 934, e o vídeo de hoje é DIY. E o DIY de hoje é a variante da Letra Less Strange, então espero que vocês gostem desse vídeo. Se você estava esperando esse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, me siga nas redes sociais que estarão na descrição do vídeo, e quem não assistiu meus dois vídeos anteriores, que foi 40 Fatos Sobre Mim e a edição de fotos do Expecto Patrono, estarão na descrição do vídeo, e também vai ter o meu último vídeo de DIY de varinhas, que foi o do Alvo Dumbledore, tá gente? Que eu só tinha uma foto de referência, e eu acabei fazendo, só que eu acabei encontrando uma foto, não uma foto, um vídeo lá no canal do Observatório Potter, e vi que o cabo da varinha era preta e prata, tá? Então eu refiz isso, eu cortei aquela parte prata da varinha e refiz o cabo dela, tá gente? Está perfeito agora, agora sim, estou achando ela bastante bonita. Agora vamos parar de enrolação, antes de mais nada, roda a vieta! Expecdo Patrono! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.